Oi gente, boa tarde, tudo bem? Ó, tô aqui com a Zabelê, com a Bri, com a Nina. Eu vim aqui deixar uma mensagem de amor pra você. A gente já tá no meio da tarde, grande parte do tempo útil do nosso dia já aconteceu. Vou aproveitar a oportunidade, vou ali fazer um pão bem fresquinho. Esse tempo tá bem gostoso, a gente tomou um café bem quentinho. Aproveitando que o meu computador tá em manutenção. Então, hoje foi um dia abençoado de faxina, lavei roupa, arrumei casa. E agora eu vou fazer aquele pão mais abençoado e fresquinho pra gente comer. Espero que vocês estejam bem, mas eu não resisti. Essa quaresmeira tão esplendorosa, esse barulhinho de água aqui. Então tá uma energia tão abençoada que eu quero compartilhar com vocês. Espero que vocês estejam bem, todos protegidos. e que o Senhor dos mundos acampe todos os anjos abençoados com cada um de nós. Um beijo no coração. Caderninho de receita, bem antigo. Dá uma olhada nesse fermento, fermento dos deuses. A massa dobrou de tamanho, hein? Eu tô fazendo um lanche da tarde aqui atrás, não se incomodem com o barulho. Ai, Thiago... Você tá fazendo a minha folia na cozinha. Né, meu filho? Oi. Pronto. Agora é só um cafezinho e ó... Desfrutar dessa delícia. Massinho, massinho. Pronto. Pronto. Obrigado.